É, minha gente, o Arerê está prestes a se consolidar. Sei que muitos colorados estavam pessimistas, eu sei que a gente não está acostumado a ser muito felizes nos últimos anos, mas fato é que o nosso maior rival, o Grêmio, está prestes a cair. Como eu venho dizendo a mesa aqui no canal, nada mais salva. E após a derrota para o Bahia, então, para mim, praticamente ficou consolidado. Porém, ainda não ficou matematicamente. E é isso que eu vim calcular com vocês. Nós vamos calcular o que é necessário para o Grêmio já cair para a segunda divisão nesta quinta-feira, faltando três rodadas para o término do campeonato, em partida contra o São Paulo. Sim, caso tu ainda não tenha te atentado, o Grêmio pode ser rebaixado matematicamente já nessa próxima quinta-feira contra o São Paulo. Nós vamos fazer os cálculos, então, por aqui e ver o que é necessário ocorrer, quais resultados paralelos devem ocorrer para o Grêmio consolidar o seu rebaixamento nesta quinta-feira. Mas antes, eu quero parabenizar o Internacional Sub-20, as categorias de base do Inter, a gurizada do Colorado, eles que foram campeões brasileiros Sub-20 no Morumbi. Morumbi que já virou salão de festas do Internacional, tem Libertadores por lá, tem agora a golhada no Campeonato Brasileiro passado com a Bel Braga e show de Irelberto. E agora a gurizada do Inter também foi lá e se tornaram campeões brasileiros do Sub-20. É um belíssimo trabalho que está sendo realizado nas categorias de base do Inter. Como falei mais de uma vez por aqui, Gustavo Grossi é a melhor contratação da atual gestão e acredito que seguirá sendo até o final da gestão. O futuro do Inter passa muito pelas mãos de Gustavo Grossi, ele que foi um dos responsáveis por reerguer o River Plate após o River voltar de uma Série B lá no Campeonato Argentino e hoje ser este gigante novamente, voltar a conquistar títulos, a revelar jogadores e agora no Inter tem feito um belo trabalho. Também quero aproveitar aqui e dar os parabéns para o Alemão Milano, ele que é o responsável por esta equipe Sub-20 do Internacional, ele que foi tão questionado, ele que inclusive teve o caráter questionado algumas vezes nas redes sociais. O tal do tribunal do Twitter, a gente sabe como funciona, mas sempre manteve o foco, sempre seguiu trabalhando e hoje o Inter é campeão Sub-20. A gente critica quando tem que criticar, mas parabeniza quando tem que parabenizar. E três nomes me chamam muito a atenção neste time Sub-20 do Inter. O Questinha, que vocês já sabem. O próprio Cadorini, que ao meu ver, agora já não tem mais jeito, seguirá no elenco principal do Inter, bom jogador. Faro de gol e se bem lapidado, vai dar muita alegria para o torcedor do Inter. E o Tauan Lara, ele que é lateral, muito bom de bola. Então fiquem ligados nesses três nomes e novamente parabéns a todos envolvidos neste título do Internacional. E eu já peço, antes de começarmos as contas aqui, agora falando do nosso rival, do Grêmio, eu já peço, caso não seja inscrito ainda aqui no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se, já clica no sininho para receber todos os vídeos novos, todas as notificações no teu celular, no teu computador, na tua televisão. E já deixa teu like nesse vídeo aqui, que ajuda bastante com o crescimento aqui do canal. Bom, vamos lá. Como tinham muitos colorados, parece que mais otimistas que o Grêmio se salvasse do que os próprios gremistas, eu acho que a vitória do Bahia na sexta-feira consolidou de vez o rebaixamento deles, coisa que já vem falando há muito tempo. Mas afinal, o que é necessário para o Grêmio ser rebaixado já nessa quinta-feira matematicamente contra o São Paulo? Jair morto, totalmente morto para as duas últimas rodadas contra o Corinthians e contra o Atlético Mineiro. Bom, vamos lá então. Estou aqui com a tabela do Brasileirão aberta. Nós vamos ver aqui, o Grêmio neste momento, neste domingo, tem 36 pontos. 35 jogos, três jogos pela frente, ou seja, São Paulo nesta quinta-feira, Corinthians e o próprio Atlético Mineiro. E o primeiro fora da zona é o Bahia com 40 pontos e ainda um jogo a menos que o Grêmio. Bom, vamos lá. O que é necessário para o Grêmio já ser rebaixado matematicamente na próxima rodada? Primeiramente, tem o Atlético Goianiense, que neste momento está perdendo. Repito, o jogo do Atlético Paranaense ainda não terminou, então eu não tenho como saber qual será o resultado final. Mas com esta derrota do Atlético Paranaense, tá bom? Essa derrota parcial. Basta um empate, tá bom? Basta um empate contra o Cuiabá, que o Atlético fica com 43 pontos. Beleza? Vamos voltando por aqui então. Quem é que está brigando com o Grêmio ali? Neste momento, Juventude, Bahia e Atlético Goianiense. Se o Atlético Goianiense, o Atlético Goianiense que pega o Bahia com o fronto direto na próxima rodada, se o Atlético Goianiense vencer o Bahia na próxima rodada, vai a 44, ok? Bahia, o Atlético Goianiense vai a 44, e o Bahia, se o Juventude vencer, vai para a zona de rebaixamento. Se o Juventude vencer, o Juventude que hoje tem 40 pontos, se vencer o Bragantino em Caxias, vai a 43. Portanto, nós teremos um cenário assim, o Atlético Goianiense com um empate na próxima rodada, ou até nessa, porque o jogo ainda não acabou, vai a 43 pontos. O Atlético Goianiense, vencendo o Bahia, vai a 44 pontos. O Juventude, vencendo o Bragantino, vai a 43 pontos. Basta aí o Grêmio perder para o São Paulo, coisa que com a bolinha que não está jogando, com a bolinha que está jogando, não é nada impossível. Se o Grêmio perde para o São Paulo, aliado a uma vitória do Juventude contra o Bragantino, e uma vitória do Atlético Goianiense também em casa contra o Bahia, o Grêmio está rebaixado matematicamente. Por quê? Porque o Atlético Goianiense vai a 44 pontos, o Juventude vai a 43 pontos, e depois o próprio Atlético Paranaense empatando também fica com 43. O Grêmio segue com 36, fica 7 pontos atrás do primeiro fora da zona, e está matematicamente rebaixado. Então, vou repetir. Na próxima rodada, nós temos que torcer por vitória do Atlético Goianiense em cima do Bahia, nessa segunda-feira, lá em Goiás, coisa que é muito possível de acontecer, e vitória do Juventude em Caxias do Sul, na terça-feira, às 19h, contra o Bragantino. Se ambos vencerem e o Grêmio perder para o São Paulo, o Grêmio estará matematicamente rebaixado para a Série B 2022. Estes são os cálculos. Então, torcedor colorado, temos que torcer muito para o Atlético Goianiense, e torcer muito, quem diria, para o Juventude, para termos o Grêmio já rebaixado matematicamente, com uma derrota contra o São Paulo, na próxima rodada. O Arerê, minha gente, está muito perto de se consolidar. Vai acontecer, eles vão pegar o Superávit, aquela força areal de 14, 15 milhões por mês, e jogar uma Série B no próximo ano. Para ti que acompanhou o vídeo até aqui, fica o meu muito obrigado, te agradeço pela companhia, agradeço pela audiência, e te convido também a se tornar membro aqui do canal. Clica aqui embaixo no botão Seja Membro, por 15 milhões por mês, tu ajuda demais no crescimento do canal, e também tem uma série de benefícios por aqui. Não esquece de mandar esse vídeo também para aqueles amigos colorados, e é claro, para aquele amigo gremiço, para deixar ele mais desesperado ainda, para a próxima rodada. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima, e tchau, tchau.